Fala, galerinha. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos. Galera, tem que acalmar. Trader ansioso morre cedo na bolsa, pessoal. Calma que a gente já estava iniciando. Tudo bem aí com vocês? Vamos começar aí quinta-feira mais uma vez aqui com uma webinar. Nas quintas da noite, sempre às oito horas, a gente está aí para retirar dúvidas de vocês e trazer sempre profissionais de alto impacto, de alto padrão, de alta performance. Hoje a gente está aí com o Léo Werneck. Leonardo Werneck está aí para falar um pouquinho para a gente, nos ensinar a respeito do método Sakura, o método que ele desenvolveu. O Werneck é um parceiro de longa data da empresa, utiliza o Profit, enfim, com a metodologia Sakura. E hoje é uma nova leitura gráfica com o método Sakura. Esse é o tema de hoje. Vai explicar novas possibilidades, a questão até mesmo da utilização do gráfico, que até como eu coloquei na descrição, do uso do gráfico e do método Sakura relacionado com o Renko, com outros tipos gráficos, gráficos diminutos. E estamos aí mais uma vez. Pessoal, sem se esquecer de deixar o like e de se inscrever no nosso canal que a gente está sempre trazendo aí, como eu sempre digo, bons profissionais, profissionais de alto impacto, alto padrão, traders aí que realmente são, como é o nosso lema, traders de alta performance. Está bom. Acho que o som está tudo ok, né? Boa noite, pessoal. Chegou? Amaro, Marcos, Max, cretino. Olha aí. Davi Paz, Ovanildo, galerinha chegando. Show de bola. Galera, like, se inscreve. Vamos lá que hoje é mais uma aula boa. E deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo? Tudo ok? Beleza, é isso aí, então. Werneck, como é que está? Boa noite. Fala aí, pessoal. Me ouvem bem? Dá um ok para o meu áudio também, por favor. Bem, é sempre muito bom estar de volta aqui na Nelógica com vocês, aqui na nossa casa. Muito obrigado pelo convite, para o Chagas e para o pessoal da Nelógica. Espero que vocês gostem do que eu tenho para trazer para vocês. Sempre tento trazer alguma novidade. E hoje a gente vai falar mais a fundo sobre o método que eu desenvolvi ao longo de muita luta e 14 anos. Me custou 14 anos para eu chegar nesse ponto que você vai ver hoje. Só para a gente dar alinhar um pouquinho a nossa dinâmica, eu vou falar um pouquinho sobre o método. Você que tiver alguma pergunta interessante, joga no chat. O pessoal lá, o Chagas, vai dar uma olhada, vai selecionar. E aí, logo depois que eu terminar a explicação, ele seleciona e me passa as perguntas. Pode ser assim? Fechou, Chagas, assim? Está bom para você? Já dá, só dá. Beleza. Então, me apresentando mais um pouquinho, eu tenho a vida inteira inserida no mercado. Eu comecei quando eu tinha 14 anos em outro mercado, uma outra realidade muito diferente da atual. E tive que me aprimorar muito quando a gente passou para o pregão eletrônico. Volto ali de 2007, 2008, a gente veio para o pregão eletrônico. E ali foi quando eu senti o baque, que provavelmente você sente também na hora de começar a operar ao que a gente chama de alta frequência de informações. Eu operei assim como você, como todo mundo, tudo que a gente pode operar, que está bem acessível no YouTube, no Google, ali na lista de indicadores das plataformas. E infelizmente nada deu certo para mim. Eu comecei a amargurar cada vez mais perdas, o que é muito natural da nossa vida, que a gente tenta começar a ser trade. Então, chegou um momento que eu falei, bem, eu já tinha perdido um bom patrimônio tentando. E eu falei, bem, eu tenho que parar e tenho que começar agora. Se eu quiser, eu desisto ou eu invento alguma coisa do zero. Então, eu abandonei tudo que vocês conhecem, exatamente tudo que vocês conhecem. A única coisa que vocês vão conhecer e vão se identificar é, por exemplo, suporte e resistência, que eu peguei como base para a minha estratégia, porque eu comecei a criar. E aí, então, eu comecei a entender que existe, sim, um fator muito importante, que são esses pontos de força que eu chamo no mercado. O preço trabalha com pontos de força que você conhece como suporte e resistência. Eu, meus alunos e todo mundo que entende já a minha metodologia, entende como ponto de força de atração e de impulsão. Eu vou te explicar melhor isso. Eu mudei a nomenclatura do que você conhece como suporte e resistência, porque é mais interessante você entender como o que está atraindo e impulsionando, porque daí você liga o nome ao que ele está fazendo, entendeu? Fica mais fácil. Bem, mas continuando. Então, eu falei, bem, eu tenho que abandonar tudo, eu tenho suporte e resistência, que sim, é algo que foi inventado há muitos e muitos anos atrás, e é algo realmente interessante. Eu tive que começar a desenvolver as coisas em cima disso. A gente tinha, como vocês conhecem, estão olhando aqui para a minha tela, o gráfico de minutos, que é esse gráfico aqui que todo mundo conhece. Você tem o contato com o mercado, você começa utilizando esse gráfico de minutos. O gráfico de minutos é ok, a gente usa, todo mundo usa, a maior parte das estratégias usam esse gráfico. Mas eu comecei a entender que se eu quisesse realmente me aprofundar no mercado, eu tinha que usar tudo que estava disponível ao meu alcance. O gráfico de minutos, então, era só algo, uma ferramenta da qual eu podia utilizar, mas eu precisava ainda aumentar o meu escopo de trabalho. Então, eu conheci o gráfico Renko, que poucos de vocês conhecem, mas até que a maior parte, uma boa parte, não a maior, uma boa parte, conhece o gráfico Renko. O gráfico Renko já muda bastante a movimentação. Eu falei, bem, tem alguma coisa aqui para eu poder utilizar no gráfico Renko. O gráfico Renko, para você que nunca viu esse gráfico, a gente chama isso aqui de tijolos, mas também pode ser chamado de candle ou barra, como você quiser. A nomenclatura realmente aqui não importa muito. O fato é que ele só se move quando ele atinge um determinado valor, que representa aqui em cima, no caso é o 21R. Então, aqui eu preciso de 100 pontos de caminhar do preço para a gente formar. No Profit são 105 pontos, então 5 pontos sempre a mais para esse tijolo, para essa barra fechar. Esse gráfico não usa os minutos. Se eu olhar aqui embaixo, eu não tenho minutos, como é bem característico do gráfico de minutos. A gente espera aqueles minutos e segundos, porque não muda. Quando eu percebi isso, eu falei, bem, eu tenho algo muito interessante aqui. Porque como a gente começa a operar o gráfico de minutos, invariavelmente a gente vai começar a ter uma expectativa daquele minuto, daquele segundo. Vai romper uma figura gráfica, vai criar um padrão de candle, vai romper um canal e você começa a olhar aqueles minutos. E isso te causa uma ansiedade muito grande, o que é muito natural. Quando eu conheci o gráfico de Renko, eu falei, bem, como não tem agora minutos, eu só olho para os pontos e preciso que o mercado se movimente, passou a ser muito natural a minha perda de ansiedade. Se você já me viu operar em alguma live, em algum lugar, eu estou sempre postando tudo o que eu faço, você começa a perceber que é muito característico da minha, do meu operacional, da minha forma de encarar o mercado, que é ansiedade zero, totalmente zero. E quando eu olhei o gráfico de Renko, eu falei, pô, eu posso começar a aplicar algumas coisas nesse gráfico e com isso começar a tirar o peso emocional. Vou explicar para vocês o que eu comecei a aplicar no gráfico Renko que você vai entender. Eu chamo, lembra que eu chamo as nossas retas de ponto de impulsão e ponto de atração, tá? Então, todas as vezes que o mercado, ele chega... Deixa eu ligar aqui o meu lápis. Todas as vezes que o mercado entra no movimento para encontrar essa região, quando ele encosta nessa região, o primeiro candle a gente chama de candle de sinal. Eu sempre trabalho com padrão SCA. Eu criei esse padrão, sinal, confirmação e ação, justamente para evitar ficar sendo estopado toda hora na oscilação do preço e aumentar a minha probabilidade do mercado andar a favor da minha operação. Então, o primeiro candle que encosta lá é o meu candle de sinal. O Renko, sempre que existe um candle contrário é uma sequência de candles. É o candle candle dobro. A gente chama de candle de dobro, que é esse aqui. Esse candle aqui, ele abriu aqui, subiu lá em cima. Então, ele tem sempre o dobro do valor do anterior. Então, no caso do candle de sinal lá em cima, quando ele fecha e vai abrir um candle de confirmação que tem que cair, eu quero fazer uma venda aqui para essa região impulsionar o preço para baixo. Eu preciso que um candle abra, caia, feche o nosso candle e aqui é o meu candle de confirmação. No final desse candle, eu crio a minha venda, é o meu candle de ação. Com isso, eu comecei a perceber o seguinte. Bem, eu tenho sim uma força de impulsão dessa região. E o que é essa força de impulsão? Eu comecei a entender que existia, sim, algo por trás para ser entendido. Bem, se no momento que criou, olha só, eu não sei por que o mercado chegou aqui e parou, não faço a menor ideia. Mas em algum momento o mercado foi ali e parou e começou a cair. Então, eu comecei a ver que esse movimento aqui, como no preço tudo se repete, isso é uma máxima do mercado, que sempre vai existir, eu comecei a ver que quando o mercado chega nessa região, o que ele vai fazer, a probabilidade dele fazer, se não romper essa região, é repetir o movimento passado, e foi esse aqui. Então, eu tenho um movimento de um candle de dobro, dois, três, quatro. Então, eu tenho um movimento aqui, por exemplo, de 500 pontos. Quando eu tenho um encostar da região pelo preço e logo depois o mercado cai me dando sinal e confirmação, eu espero, com uma probabilidade elevada, que o mercado repita esse movimento. Então, no Renko, eu comecei a identificar que eu podia operar não só um preço, não só figuras gráficas, mas sim o próprio movimento que existe dentro do próprio gráfico, da própria coisa que está acontecendo. Vou mostrar para vocês uma operação que eu fiz. Olha só. Aqui, eu tinha essa reta aqui vindo lá de trás. Deixa eu pegar um pouco mais do gráfico, ver se eu consigo te mostrar. É que é uma reta bem antiga, olha só. Eu tinha essa reta vindo lá de trás. Está vendo? Ela veio daqui. Vou zerar para vocês entenderem certinho. Então, ela começou aqui. Criou uma reta ali. Então, a reta foi criada no passado. Eu não posso usar menos que o preço encoste nela. O preço veio, desceu e encostou. Quando o preço veio e encostou, eu poderia comprar na mesma hora. Já explico com calma esse padrão SCA. Eu poderia, quando assim que ele encosta nesse branquinho aqui, já vou dar um zoom para a gente olhar com calma, eu poderia comprar. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a gente aqui não está operando num achismo. A gente parou de operar num achismo ou numa subjetividade que é muito natural de muitas estratégias por aí. A compra por quem encostou, compra por quem está rompendo. A gente precisa entender que para no mercado, para a gente tirar um pouco da grande dificuldade que é vencer o mercado e lucrar, a gente tem que ser o máximo possível de objetividade. A objetividade aqui, ela é uma aliada muito forte na hora da gente operar. Então, se eu tenho, quando o mercado encostou aqui e criou uma movimentação do preço, o que eu espero criar, que o mercado crie quando encostar lá de novo? A mesma movimentação e se você olhar, olha, ele criou a mesma movimentação que é a base do mercado, que é o preço sempre repete os movimentos. Isso foi criado há muitos anos atrás. É uma teoria de Dow Jones e de outras pessoas antes dele que já descobriram que o preço se repete. O movimento do preço se move por padrões. Então, aqui a gente identifica que quando encosta numa reta, você cria a sua reta, a sua região operacional para o futuro. Quando o preço, agora vou dar zoom aí na tela, olha, quando o preço, quando o preço encosta nessa região, a gente poderia comprar. Simplesmente comprar. Só que quando acontecia isso de eu comprar, simplesmente comprar, esperando que repetisse a mesma movimentação do passado, eu opero movimentos, grave isso. Acontecia dele começar a cair. porque olha só, não é muito fácil psicologicamente falando, se a gente comer um pouco mais esse gráfico, falar assim, olha, deu compra. E aí, quem é que compraria ali? Não é difícil se você psicologicamente, ainda mais vocês que estão acostumados a operar, sei lá, press action, fibonacci, tape reading, é um pouco complicado você falar que ali deu compra, né? A chance é que você falar, cara, vai começar a derreter ainda mais. Só que para mim, não. Só que anteriormente, eu comprava aqui e tomava stock. Aí eu falei assim, bem, eu preciso de uma pausa para o próprio preço me confirmar que falou assim para mim, olha só, Leonardo, eu estou encostando naquela região e agora que eu encostei nessa região, eu parei. Então, esse aqui a gente chama de quendo de sinal. Quando ele encosta, é quendo de sinal. Eu chamo de quendo de sinal como se fosse um sinal mesmo, ele é o sinal de que uma operação pode acontecer. Então, a gente tem um sinal amarelo de que uma operação pode acontecer. Agora, eu preciso de uma confirmação que o preço me confirme e que fale assim, olha, pode ir fundo. A gente está aumentando com a confirmação. A gente confirma o sinal que o sinal falou que você pode entrar nessa compra. Então, quando surge, lembra, no Renko, quando surge um tijolo contrário à tendência, ele tem que andar o dobro. Então, ele abriu em algum momento aqui, andou o dobro. Aqui no caso, ele andou 200 pontos a partir da nossa época. quando esse candle fecha, ele é o nosso candle de confirmação. É como se fosse o sinal verde. Ele falou assim, olha, eu estou confirmando o que o sinal te falou e vale a pena você comprar exatamente agora no meu fechamento e na abertura do próximo que a probabilidade, tá, a passada do movimento, aquele movimento acontecer é enorme. Você que gosta ou entusiasta por probabilidade, a probabilidade que eu estou falando aqui é de 82% de nessa operação quando ele forma esse padrão sinal e confirmação dele repetir o movimento passado. Olha só. E foi embora lá para cima. Só que aí, usando ainda o Renko, eu comecei a entender o seguinte, bem, eu descobri então e você acabou de descobrir junto comigo que existe sim então o nosso ponto de compra. O nosso ponto de compra é sinal, espera o dobro, confirmação e entra. Mas entra com quem? Qual o objetivo dessa operação? O movimento passado. Só que começou a ser um problema na época que eu desenvolvi isso porque eu não tinha um ponto de saída. É muito fácil a gente começar a andar a favor do preço e depois ver ele tudo voltar. Quantas vezes vocês não operam e você está num ganho de 300 pontos, 400 pontos no mini índice ou no dólar e você de repente vê todo o preço voltar e o que era positivo passou para ser negativo. É um erro muito normal principalmente de quem está começando no mercado. Então eu comecei a perceber o seguinte, bem, já que eu tenho o meu posicionamento de entrada, eu preciso criar alguma coisa para movimentar o meu stop junto dessa operação. A primeira coisa que eu tenho para falar é óbvio que a gente vai olhar o movimento passado e vai falar assim, bem, olha só, se no movimento passado o movimento máximo, o objetivo máximo foi aqui, então, Leandro, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quendals depois do dobro. Eu tenho então com o objetivo dessa operação, o objetivo máximo, se eu conseguir ser um guru da coisa, eu tenho um controle máximo da minha cabeça, são 7 quendals, 700 pontos. Vamos olhar então agora o movimento atual do preço dessa região. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e voltou. Então, se eu tivesse realmente o controle absoluto, eu sairia com meus 700 pontos porque ele está só repetindo o movimento passado, não tem como continuar com 800 pontos, 900. Só que é muito simples a gente falar, olha, fica então até 700 pontos com o seu stop negativo e vamos ver o que acontece. A coisa não funciona assim na real. Então, eu falei assim, bem, para eu controlar a relação de risco e retorno e estar sempre sendo contemplado com um lucro menor ou maior, eu preciso fazer uma movimentação de stop. Então, funciona assim, olha só. Depois que a gente entrou na compra, você tem 3 tipos de stop para você usar. Você pode usar o stop de 1,5, você pode usar o stop de 2 quendros ou você pode usar o stop de 3 quendros. São 3 quendros. Cada um usa o stop relacionado com a quantidade de gain que você pode sair. Se você não consegue de jeito nenhum, isso é muito natural no começo. Pô, eu não consigo de jeito nenhum passar de 2 quendros de lucro. É demais para mim. Minha cabeça não permite. Então, usa a mesma proporção do stop. você utiliza 2. Porque você não pode ganhar 2 e perder 3. A conta nunca vai fechar. Se por um lugar, você está no negativo até hoje no mercado, é porque um dos grandes problemas das pessoas, eles perdem muito mais que ganham. bem, eu utilizo para te falar sempre 3 tijolos de stop. Então, o meu lucro, no mínimo, tem que ser sempre 3 tijolos de gain. Depois que eu atinjo 3 tijolos de gain, eu vou movimentando o meu stop barra a barra. Bateu no terceiro de gain, o seu stop a cada tijolo sobe 1. Então, subiu 1, o meu que está aqui sobe 1. Subiu 2, subiu 2. Subiu 3, 0 a 0. Aqui eu não perco mais a operação. Subiu 4, sobe 1. Subiu 5, sobe 1. Então, a gente está sempre 2 tijolos atrasados em relação ao preço. Essa operação aqui, a gente vai cortar a nossa história, ela teria saído então com 1, 2, 3, 4, 5. Foi uma compra que saímos com 500 pontos de lucro de forma tranquila. Sem 1, olhar para preço. Sem 2, ficar preocupado com o tempo do gráfico aqui embaixo. E 3, sabendo de 3 coisas importantíssimas para todo mundo e que é levar isso aqui a sério e principalmente que é começar a ganhar dinheiro no mercado e não só perder. Primeira coisa, 1, quando você tem que entrar no gráfico, a resposta vai ser, bem, eu tenho que ter uma nossa região, uma região de operacional. 2, eu tenho que esperar o padrão sinal e confirmação entrar. Então, quando você entra, quando o mercado encosta em uma região e forma um padrão sinal e confirmação e aí você entra no quinto de ação. Resposta muito importante quando entrar. Segunda resposta, pergunta, perdão, muito importante. Quando sair dessa operação, entrar é um problema, mas sair também é um problema. Você sai da operação ou no gain máximo, levando em consideração o ambiente, a movimentação passada do preço daquela região que formou a sua reta, a sua barreira que você entrou ou faz a movimentação de estoque, barra, barra. E 3, aonde eu vou colocar o meu stop loss. Qual é o meu stop loss ideal para a operação? Aqui, então, aqui fica entre 1,5, 2 ou 3 tijolos. Aí realmente é pessoal cada tipo de tijolo, tijolo de stop que você usar. 1,5, 2 ou 3. Lembrando que sempre que você for usar essa técnica num renco, saiba que o lucro tem que ser proporcional ao que você está perdendo, senão a conta não fecha. Então, isso, quando eu descobri isso, não foi fácil, eu estou falando com vocês bem rápido por conta do nosso tempo, mas eu levei, lembre-se, 14 anos da minha vida para descobrir isso, aprimorar, fazer um backtest absurdo, usar na minha conta, errar, sofrer, ficar feliz. Então, não foi fácil, não foi da noite para o dia. Quando eu criei isso aqui, eu falei assim, bem, eu tenho alguma coisa realmente agora interessante com o gráfico renco. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo parar, a minha cabeça, ela não para, eu estou sempre querendo melhorar. E foi aí que eu comecei a descobrir quem? O nosso querido gráfico de pontos. O gráfico de pontos é muito parecido com o gráfico renco. Muita gente não conhece, muita gente usa o Profit Chart já falando, olha, para você puxar um gráfico de pontos no Profit Chart, você escreve aqui no Profit um valor, 30, e bota um P no final. Pronto, olha lá, 30P, está vendo? Assim como o renco, a quantidade de valor de cada barra ou tijolo, como você queira chamar, ou o candle, ela é proporcional à movimentação mínima do contrato. No caso do mini, são cinco pontos que o mini se movimenta, é a movimentação mínima. Vezes 40 dá 200. Então, cada movimentação, cada tijolo, isso daqui tem 200 pontos. Só que ele, a única diferença dele para o renco é que o candle que anda em dobro, ele não tem, o candle que seria o dobro no renco, aqui não é o dobro, ele também tem 200. Então, eu comecei a perceber que o gráfico de pontos, ele é um gráfico que não trata de movimento de preço. Ou seja, olha só, eu tenho uma reta aqui, estão vendo? Se o mercado, quando chegou aqui, criou um sinal, olha só, sinal. se ele criasse um próximo de alta, que seria a minha confirmação, não significa que ele repetiria esse movimento. Não ia ser uma repetição de movimento, porque o gráfico de pontos, ele é um gráfico padronizado. Me custou muito dinheiro para te dar essa resposta, que você é um gráfico padronizado e não um gráfico comportamental, como o índice, como o de minutos. Então, eu falei, bem, eu tenho que pegar a minha estratégia, tudo que eu estou criando e desenvolvendo e entender que para eu usar esse gráfico, se eu quiser tirar alguma coisa dessa ferramenta, que cada gráfico é, ele é uma ferramenta operacional, eu tenho que reformular tudo do zero. Então, eu deixei o meu renco lá, comecei a operar o renco, gráfico de minutos, mas falei, bem, eu tenho que reformular tudo agora. No gráfico de pontos, olha só que coisa sensacional, ele lida com padrões, eu vou te mostrar um dos nossos padrões para esse gráfico. Olha só, deixa eu ver se tem algum aqui. Eu tenho... Aguenta que eu vou achar já, já. Aqui, eu tenho um aqui, deixa eu comer um pouquinho esse gráfico. Pronto, olha só. Então, preste atenção, são padrões, eu comecei então a começar a desenhar, identificar e fazer cálculo e testar, padronização. Quando eu chamo de padronização, para a sua cabeça entender, lembra como lá no gráfico de minutos a gente tem ombro, cabeça a ombro, canal de alta, canal de baixa, flâmula, bandeira? Isso é padrão, isso é padrões de preço. Aqui no ponto, ele é muito mais fácil você identificar, ele é muito mais visual, que é um gráfico mais bem desenhado, não tem tanta oscilação. Olha só, eu vou te dar um padrão, eu vou dar para vocês de graça, um padrão que me levou 14 anos e muito dinheiro para começar a descobrir. Sempre que no gráfico de pontos, ele cria assim, a gente chama de padrão 2, 2, 2, preste atenção. Esquece o que eu falei do Ren, agora é só padrão. Ele criou dois tijolos aqui. Sempre quando a gente fala de dois tijolos ou fala casal, é porque tem sempre um tijolo de baixa com um tijolo de alta, esse é um casal. Quando cria um casal, a gente chama de dois. Necessariamente, logo em cima, ele tem que criar a mesma repetição. Não importa que um é de alta, ele reverteu, agora é um é de alta para um lado e o de queda para o outro. Não importa. Tem dois tijolos de novo. Então, a gente chama de outro 2. Então, a gente tem o primeiro 2, o segundo 2. Agora, preste atenção. Se ele cair, vou comer o gráfico para fazer isso ficar um pouquinho mais complexo. Assim. Caiu. Esse candle é o nosso candle de sinal. Candle de sinal. O padrão funciona assim. Se o próximo candle for um candle de alta, a gente tem o nosso 2, o terceiro 2. Então, a gente tem o 2, 2, 2. Esse é o nosso padrão. E no fechamento do candle de alta, agora a gente já pode inserir a nossa ordem no gráfico. A nossa ordem vem para cá, fica presa aqui de compra. Ele fala o seguinte. Se o próximo candle for um candle de alta, você compra com o objetivo fixo de 400 pontos para cima. Então, a gente tem 100 e 200. Lembrando, cada tijolo tem 200. Mais 200, 400 pontos. Olha o que ele fez. Quando eu percebi que eu tinha um padrão 2, 2, 2, compra, saída com 400 pontos, ainda mais por conta do horário, eu comecei a perceber que o ponto, o gráfico de pontos é uma ferramenta extremamente poderosa para o trader que entende como ele funciona. E aí eu comecei a desenvolver vários e vários padrões. Então, atualmente, o gráfico de pontos, a gente só opera basicamente no gráfico de pontos padrões, padronização. Vou te dar um outro bizu. Olha aqui. É a mesma coisa. O que eu acabei de te ensinar, a mesma coisa. só que a gente chama isso daqui de 2, 2, 2 estendido. Olha só. É tipo uma pegadinha que o mercado faz. Ele não quis criar o 2, 2, 2 normal, mas ele quis criar um 2, 2 lá embaixo, 2 aqui em cima. A gente chama de estendido porque ele estendeu o movimento, voltou. O que eu estou te ensinando? Você cria uma reta. O que é no que volta é sinal. O que é no que cai é confirmação e a ação. Venda. Qual é o objetivo do 2, 2, 2 estendido? Olha que coisa espetacular. O 2, 2, 2 estendido tem por objetivo fixo, lembra a objetividade que é importante ao trader, 400 pontos ou para quem consegue, na cabeça, psicologicamente, 600 pontos. E fim. Batei em 400, zera. Se você conseguir, bate em 600, zera. O que foi que ele fez? 100, 200, 400, galera zera. Quem consegue ficar, 600 pontos. E não é interessante que em 600 pontos meio que o movimento morreu? Por isso que a objetividade, principalmente no gráfico de pontos que é tudo por padrão, ele tem que ser o máximo possível objetivo. Porque senão você vê a coisa voltar e o que era bom ficou ruim. Olha aqui, eu acabei não falando mais, vou puxar um pouquinho o gráfico. Olha só, no 2, 2, 2 que não é estendido, eu te falei que ele anda a 400 pontos e depois ele volta. no 2, 2, 2, 2 estendido, ele pode andar até 600 e depois a gente vê que o movimento morre. Quando eu descobri isso, eu posso te falar que a minha vida ficou muito, muito mais tranquila no mercado financeiro. Não foi da noite pro dia, mas a coisa andou muito bem. Tudo isso que eu estou te explicando se chama estratégia Sakura. Eu batizei o nome com essa alcunha de Sakura porque ela tem muito a ver com o japonês, a cultura japonesa que cria depois de tudo que eu te expliquei essa tranquilidade. Se você quiser me ver operando, por exemplo, aparece lá no meu canal no YouTube toda quinta-feira. Mas você vai ver que a maior parte do que a gente faz, eu sei que vocês estão acostumados a ficar olhando e muito hoje em dia a natural no YouTube muito canal do pessoal operando. Eu acompanho alguns pra de vez em quando ver o que o povo tá fazendo. Tá sendo muito natural hoje, não sei por que a galera botou várias ordens no gráfico. Vocês já viram isso? Bota várias ordens, várias ordens, várias ordens. Nada contra cada um tem o seu método, cada um gosta de um tipo de roupa. Isso é muito natural da pessoa. O mercado, ele exige e existe pela pluralidade das pessoas. Então, não significa que um é melhor que o outro. Só que, pra mim, não combina eu ter várias ordens, fazer preço médio, fazer isso e aquilo. Isso simplesmente não combina com a minha personalidade. O que eu quero mesmo é, se você for me ver operar, vai ser assim, a gente senta na sala, chega numa sala e simplesmente fica trocando ideia, falando sobre tudo nesse mundo e a última coisa que a gente vai fazer é operar. A gente vai só esperar. Esperar, olha só, esse dia que começou a gente estava só esperando, trocando ideia, falando sobre qualquer coisa na vida. Quando o mercado começou a caminhar, a gente continuou esperando, não fez nada. Quando o mercado criou o primeiro dois, a gente tem um pequeno alerta e tem um dois ali. Então, a gente tem que começar assim a estar à frente do preço. Se subir, tiver os outros dois e descer, pode ter alguma coisa, mas ainda não é motivo para preocupação. Quando ele caminhou mais uma vez e criou o segundo casal, o segundo dois, aí a gente para um pouco a conversa e fala assim, calma aí, olha só, tem um dois, dois. Se cair, der sinal e subir de novo, a gente tem que comprar. É a nossa compra. Aí sim, a gente para de conversar e começa a olhar o mercado com um pouco mais de ênfase, e aí sim, entra na operação. Entrou na operação porque foi necessário uma atuação nossa, olhar mais para o gráfico, uma atenção maior. Depois que você entrou, você vai botar o stop, vai botar o gain, a gente volta a conversar. E é assim que a gente tem que operar. Para mim, operar no mercado, ele tem que ser simples, tem que ser prazeroso, não pode ser sofrido. E tem que ser assim, depois que você bota compra, depois que você entra, bota o seu gain e o seu stop, não tem por que você ficar vidrado mais no gráfico, eu não fico mais. A gente volta a contar a história, vai ver vídeo no YouTube, vai ver qualquer coisa. Bateu no gain, bateu no stop, é consequência simplesmente do mercado ter ajudado. Nem sempre, óbvio, não encaixa isso daqui como uma perfeição. Esse padrão aqui, ele tem exatamente 92% de acerto no gráfico de 40 pontos. As vezes que ele acontece, ele tem 92% de acerto. Vou terminar a minha ficação te dando uma outra, um outro grande bizu, que eu sei que vocês precisam de uma grande ajuda, eu sei que mercado é difícil. Bem, eu estou nisso há 22 anos, então se eu falasse que não sei disso, ia ser meio perturbador. Presta bem atenção no que eu vou te ensinar agora. Não tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, mas eu sei que vai ser muito, muito valioso na tua vida, independente da estratégia que você usa. Presta atenção. Você está vendo que todos os meus gráficos têm essa região retangular colorida aí. Estão vendo? Olha só. Todos eles têm essa região. O que significa isso? Presta atenção. quando você toma um stop em qualquer gráfico, com qualquer técnica, price action, qualquer coisa que você queira usar, ou até mesmo com a minha. Tomou um stop, você tem que entender o seguinte, alguma coisa aconteceu naquele momento, naquele, vou marcar aqui, por exemplo, deixa eu tomar um stop aqui, vou marcar aqui assim, desenhando, com o stop. Compre ou venda, não importa, você perdeu dinheiro. Então você tem que entender o seguinte, naquele momento, algo não foi a seu favor, entrou a probabilidade contra e você tomou um stop. Levando, obviamente, em consideração que você operou da forma correta e não na loucura, porque você achou que fosse subir ou achou que fosse perder, fosse vender. Então, aí não. Mas fazendo tudo certo. Foi estopado. Se lá na frente, lá na frente, no futuro, você foi estopado de novo, vamos supor aqui, você comprou e foi estopado de novo por alguma coisa na realidade da vida. Aí você precisa realmente, você... Eu estou falando rápido porque o tempo é curto. Mas eu não tenho essa agilidade toda, não. Olha só, se lá na frente, no futuro, você tiver tomado um outro stop, um sinal vermelho, um absurdo, uma exclamação vermelha absurda, tem que entrar na sua cabeça e falar assim, olha só, eu posso estar lidando com uma região ruim de mercado. Ruim pelo próprio mercado ou pelo fator de alguma coisa externa como política, economia, está influenciando e ocasionando stop na sua forma de operar. Então preste atenção que nesse range operacional, aqui no caso vai ser um range menor, vou até reduzir aqui para você ver, no que eu estou trabalhando com você, seria mais ou menos assim, a marcação, seria daqui, ah, eu estou aqui, vou reduzir, seria assim, nesse range operacional, daqui até aqui, se nesse retângulo, dentro desse patamar, ou seja, na máxima de onde você foi estopado para a mínima de onde você foi, se no futuro você foi estopado pela terceira vez nessa região, você jamais, preste atenção, jamais pode se permitir ser estopado uma quarta vez para frente, tá, não tem como você ser estopado, isso, quando eu descobri isso, tá, eu ensino isso para os meus alunos, ensino isso no curso para todo mundo, estou ensinando para você, porque eu sei que é de grande ajuda, você para de quebrar a cabeça com um mercado ruim, a gente chama de região ruim, então voltando àquela minha região, ela existe aí, porque em algum momento nessa série, dentro dessa região, desse range operacional, eu fui estopado três vezes, eu simplesmente não posso permitir que o mercado me estope mais uma vez nessa região, grave o que eu estou te falando, porque eu tenho certeza, sabe aquele dia que você fala que tudo deu errado na tua vida, provavelmente o mercado te mostrou que isso ia acontecer antes, só que você não sabia disso, você veio teimando, teimando, eu vou operar agora, agora é operar, preste atenção galera, o seu objetivo como trader, ele não pode ser operar, por mais bizarro que seja isso, que é a nossa, nossa profissão é operar no mercado, você tem que entender que é aí que é a dificuldade de todo mundo, porque quando você olha assim e fala, bem, eu tenho uma região ruim, olha, a minha região tem quase 3 mil pontos, ela vai de 96 para 99 mil pontos ali em cima, no mercado, nessa região, eu simplesmente vi o mercado caminhar, subir, descer, e eu não operei, porque o quarto stop seria simplesmente uma teimosia absurda, porque o que eu entendi nisso, se eu tentei 3 vezes e não deu certo, significa que nesse range operacional, o mercado não está, não está me ajudando, alguma coisa que eu não vou saber o que que é, está atrapalhando a leitura da minha estratégia, e ele está indo exatamente, olha, eu te mostrei um padrão que tem 92% de probabilidade de dar certo, o mercado nessa região está indo exatamente na ferida, nos outros pequenos porcentos e dando erro, então, por que que eu vou operar no futuro nessa região? Tudo bem que você não pode ter essa probabilidade no que você faz, mas é simples assim, marcou a região que você foi estopado, aí você liga A com B, aqui é o A, foi estopado, liga com B, foi lá embaixo, cria um retângulo ali, um quadrado, um retângulo, se no futuro, dentro desse range, você foi estopado para a terceira vez, faz um quadrado, faz um retângulo, perdão, para frente, nessa série, e não opera mais ali. Pô, mas eu não vou operar mais ali? Não, quando mudar a série, você volta a operar. Se você aplicar isso na tua vida, eu te garanto que você vai ter uma experiência melhor com o mercado, principalmente, naqueles dias que dão tudo horrível, esse dia provavelmente foi cantado muito antes pelo mercado, e agora você tem como identificar um dia de pregão ruim, ou uma região que não funciona para você, que você tem que deixar passar, e aí você opera para cima ou para baixo, ou quando mudar a série, você opera para fora dessa série, aí sim não tem crise nenhuma. Legal? Espero que vocês tenham ajudado. Bem, antes de a gente começar a ler rapidinho aí com as nossas perguntas, eu sinto muito isso por estar correndo, tá? Eu não sou assim tão frenético, mas é porque a gente só tem tipo 40 minutos, é muita informação. com tudo que eu criei, eu comecei a perceber o seguinte, bem, se eu quiser fazer a diferença na vida de todo mundo, se eu realmente quiser ensinar, porque ensinar não é fácil, por mais que a gente tenha muita gente vendendo tudo hoje em dia, ensinar não é fácil, e se a gente quiser fazer a diferença ensinando, não dá para você criar, não dá para eu ter esse curso no final de semana, simplesmente não dá. Então eu falei assim, bem, já que eu tenho uma capacidade realmente interessante de desenvolver um pensamento fora da caixa, desenvolver uma metodologia totalmente nova, eu falei assim, eu preciso criar um curso que seja totalmente novo. E aí eu criei exatamente isso que você está olhando agora. Eu criei um jogo que é um formato de curso, porque eu fiz muito curso, nossa, o que eu fiz de curso nessa vida de mercado financeiro não foi fácil. E chega um momento que você não aguenta mais ouvir as pessoas repetindo a mesma coisa, ou simplesmente você não nem aguenta assistir as aulas que são maçantes. Então eu falei, bem, eu preciso criar uma coisa que impulsione as pessoas, ele quer fazer o curso e ele vai ser beneficiado pelo formato do curso. Então eu criei, obviamente, no próprio mapa do Japão, a minha metodologia se encontra, cada região dessa eu apresento com forma calma, obviamente, tudo isso que eu falei com vocês. Vou dar um exemplo, essa região aqui, a gente fala para a galera muito leiga e iniciante sobre o que é no mercado, como funciona, o que é a mini índice, o que é a margem de garantia, que provavelmente a maior parte de vocês já conhece. Subindo para a próxima região, a gente tem o gráfico de minutos, a pessoa aprende tudo o que eu falo e tudo o que eu desenvolvi ao longo desses 14 anos no gráfico de minutos. Na região de baixo, é o gráfico de 14 pontos. O gráfico de 14 pontos, eu não vou dar tempo de eu explicar sobre ele, mas ele é um gráfico bem mais rápido. Então, o pessoal que tem pouco tempo para operar, por exemplo, a maior parte de vocês provavelmente trabalha, tem faculdade, estão estudando e tal. Então, um gráfico de 40 pontos, ele é um gráfico que é lento. Durante o mercado, ele demora 3 horas, 4 horas para se movimentar. O gráfico de 14 pontos, ele é bem mais frenético. Ele se movimenta de 70 e 70 pontos. Então, eu criei, adaptei a minha metodologia e o que eu te ensinei no 40p, eu adaptei para o 14. Justamente para o pessoal que tem, sei lá, a hora do almoço para trabalhar no mercado, ele tem o tempo inteiro, então ele precisa de um gráfico que combine com ele. Já acabou para pensar nisso, que provavelmente você usa uma estratégia que não combina com o tempo que você tem para se dedicar ao mercado? Subido mais um pouco, a gente tem o gráfico de 20 pontos, ele sobe um pouquinho mais, ele é um pouco mais lento, mas ele é uma mescla do 14 com 40. Mais um pouco tem o REM, que eu falei para vocês. Aqui do lado, a gente tem o 40 pontos. Aqui do lado, o gráfico de minutos, o pessoal que curte mais operações demoradas e longas, tipo o swing trade com ações, então a gente tem o gráfico de minutos longos. Aqui em cima, tem o mapa operacional. O mapa operacional é uma região muito importante. Aqui é onde a gente para, a gente puxa o freio de mão do curso, e eu te ensino a falar assim, olha só, tudo que você aprendeu até agora, 14p, gráfico de minutos, 40p, REM, você tem que selecionar o que combina o que você pode utilizar dependendo do seu horário, do seu tempo para se dedicar ao mercado. Você não pode sair simplesmente operando tudo. Você tem que se realmente adequar. A metodologia, ela tem que te servir como uma roupa. Então aqui, eu te ensino a pensar nesse formato. Olha, isso aqui não funciona, o 40p não dá para mim, ou o 40p tem um stop muito longo, eu não posso ainda arcar com esse tipo de stop. O stop de 40p tem de 200 a 400 pontos de stop, dependendo da operação. Então aqui nessa parte do curso, eu te ensino a escolher o que você tem que utilizar no seu momento operacional. A gente chama de mapa operacional, mas funciona também a nomenclatura como seleção de operações. E lá em cima, obviamente, eu não podia deixar de passar na psicologia do trader que em algum momento isso vai pesar. E pô, o que eu mais tenho de treinamento pessoal foi de psicologia, como vencer o psicológico para chegar no meu momento atual de mercado, para chegar onde eu cheguei nessa vida. Só para a gente terminar, durante o curso, você também tem acesso à sala pregão ouviu. Não existe, para mim, na minha cabeça, não existe como a gente ter um curso se depois do curso você não vier operar comigo. Se isso é uma surpresa para você, pô, o Leonardo está falando grego, eu nunca vi isso acontecer. Bem, eu lamento pelo que as pessoas estão fazendo você passar. A verdade é que depois que você passa por um momento teórico, de estudo teórico, a prática tem que vir logo depois e a galope. Então, o pregão ouviu é no final do curso, quando você conquista todas aquelas regiões que estavam vermelhas, você ganha acesso ao pregão ouviu. Então, você vem operar comigo e com todos os outros alunos de todas as minhas turmas, fica todo mundo lá e você pode acessar. O pregão ouviu você só pode acessar quando completar o curso, porque como eu falei, é o momento de a gente realmente operar. E já tem muitos alunos que operam pesado, eu opero pesado, então não é um ambiente para a gente tirar muitas dúvidas, a gente tira, só que é um ambiente para a gente praticar e ver a coisa na prática acontecendo. Eu explico muita coisa, temos um analista que também faz explicações e faz o call e tudo mais. Bem, se você se interessou em fazer o nosso curso, participar da nossa sala, entenda que não existe nenhum momento para você perder o acesso, o acesso é vitalício, o curso é teu, as aulas são tuas. Sempre que eu encontro uma novidade, lembra que eu falei que eu estou sempre criando novas coisas, fazendo descobertas, refinando o que eu já criei, você é atualizado, você não precisa pagar nada mais por isso, isso é ridículo. Tudo isso aqui que você faz, a sua matrícula, você tem acesso a tudo isso. Para te provar as coisas que eu faço e falo, olha só, durante o pregão, a gente tem muita coisa acontecendo importante, então sempre que tem algum tema importante durante o pregão, mesmo que você não possa participar, lembra como eu te falei que eu me importo muito para com você, que você aprenda, então eu sei que muita gente não pode participar do pregão inteiro, então eu gravo todas as nossas conversas que eu tenho com os alunos que participam e para você acessar depois. Tudo isso daqui tem até coisa do Profit Chart, para você aprender. E os encontros noturnos que a gente tinha uma vez por semana, também são todos eles gravados para que você possa depois acessar com calma ou participar ao vivo, aí é como você quiser. tudo isso então é o meu curso, você tem acesso total a tudo isso, temos alguns prêmios no curso, quando você vai conquistando essas regiões, tem alguns prêmios, inclusive algum prêmio oferecido pela própria Nelógica, que eu não vou falar qual é, faz o curso que você vai descobrir. Vamos abrir as perguntas, vou passar rapidamente o meu site, olha só, se você quiser conhecer e fazer a nossa matrícula lá no curso e conhecer um pouquinho sobre o curso, você vem aqui e escreve aí, o Chaga, você pode escrever ou eu vou escrever na tela? Escreve aqui, eu vou escrever para você rapidinho, olha só, você vai entrar nesse site aqui, Estratégia Sakura, Semana do Investidor, deixa eu escrever para vocês. Aqui, tudo que eu falei para você agora está resumindo na Semana do Investidor. Estratégia Sakura, Semana do Investidor, Semana Investidor, acessa lá, a gente atualmente está com a matrícula total aberta, então você tem até semana, até o dia 4 de abril para fazer, é isso mesmo, para fazer a matrícula e participar da turma que vai começar agora, tá? E vamos ler aí as perguntas, cito muitíssimo pelo tempo e pela correria, tá bom? Vai, Chagas, com você aí. Perfeito, João de Bola. Só o site, se tu quiser me passar pelo bate-papo também, eu acho que eu consigo inserir no chat. Pessoal, algumas informações para vocês. Primeiro, dê o like aí no vídeo, tá? Estou vendo 220, chegamos a bater 270, dê o like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, uma informação bem importante, o Werneck, galera, é um dos nossos traders, como eu comentei, traders parceiros, parceiros da Nelógica de longa data, participou, inclusive, do Trader de Alta Performance que a gente está fazendo a segunda temporada agora, o Werneck participou da primeira temporada e agora estamos lançando a segunda temporada do Trader de Alta Performance que eu vou aproveitar para vocês darem uma olhada depois, eu vou largar aqui o link do Trader de Alta Performance, dois, a gente trabalhou bastante, enfim, fomos aí, viajamos aí pelo Brasil para trazer mais esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o do Werneck que é EstratégiaSakura que está exibindo EstratégiaSakura.com.br Semana do Investidor Perfeito, show de bola. Deixa eu pegar aqui, galerinha, algumas dúvidas, vamos separar as principais. Ah, uma coisa que falaram bastante aí no chat para reforçar em relação à metodologia do Sakura Werneck. Onde você vai usar em termos de plataforma? Para ter o gráfico de pontos, pessoal, tem que ter pelo menos o Profit Plus, que era o antigo Profit Chart RT. Então, para você ter o gráfico de pontos, você precisa pelo menos do Plus. O Renko já está disponível em todas as versões Profit One, Profit Plus e Profit Pro. Mas se você quer visualizar o gráfico Renko e novamente, repetindo, Renko e gráfico de pontos, pelo menos aí você vai ter que, você vai ter que, enfim, né, ter o Profit Plus ou Profit Pro, que é a versão com mais recursos. Só tirando rapidamente a dúvida aí do Diogo. Diogo, não o replay, o replay é gratuito. Talvez você tenha assinado a conta de simulação. Tá bom? O replay é gratuito no Profit One Plus e Pro. Vamos para as dúvidas rapidinho? Bastante coisa o Werneck passou. Werneck, o pessoal ficou bastante em dúvida só, repetiram bastante a questão dos gráficos. Tem como dar uma repassada aí rápida até em relação aos gráficos? e além disso, além dos gráficos que você utiliza, teria como falar se a metodologia se aplica para o dólar? Beleza, olha só. Eu uso, então, eu até sumi aqui da tela, eu uso os gráficos de minutos. Eles querem saber os tipos de gráficos? Quais são, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que você utilizou o 21R, o 40P. Ah, tá bom. Eu utilizo o seguinte gráfico, eu vou escrever na tela, os gráficos de minutos curtos, a gente chama de minutos curtos. Então, são esses assim, eu utilizo de 1, não tá escrevendo? Por quê? Aí, de 1 a 5 minutos. No gráfico de 1 a 5 minutos, a gente opera a favor da tendência, então 1 a 5 minutos. De 6 minutos até 30, a gente opera aqueles minutos longos que eu mostrei lá no curso. Isso, gráfico de minutos, tá? Minutos. No Renko, a gente utiliza lá no Renko, olha só, tem o 21R, tem o 27 e tem o 31. É claro que você pode usar qualquer Renko, sabe? Tipo, eu vou usar o dia 9, mas isso é o que você encontra no curso, que já tá padronizado por mim. Tem gente também, tem também o 16R, que muitos alunos adoram o 16R. Beleza. E lá no de pontos, a gente tem o 14P, temos o 20P, que não mostramos nenhum dos dois aqui, e tem o 40 pontos que eu mostrei pra vocês aqueles dois padrõezinhos, que vocês podem começar a aplicar a partir de amanhã. Então, esses são todos os gráficos que a gente opera. Mas como eu falei, no de pontos não, no de pontos não tem como você mudar, você não pode usar o 13 pontos, o dia 9, porque lembra, lá são padrões. Então, a menos que você teste de forma exaustiva, não te aconselho. Agora, no Renko, não tem crise não, no Renko, como são movimentos, você pode pegar um 18 ou um 32 do Renko e falar, beleza, vou traçar reta, vou esperar ele criar um movimento e vou esperar ele replicar o movimento lá na frente. Tá bom? Assim, o dólar funciona no dólar, mas o dólar, olha só, a gente usa no dólar o 10P, o 10P, a gente só usa o 10P no dólar, é o melhor gráfico pra operar o dólar. São pouquíssimas operações, mas é o melhor ambiente pra ele, tá? A gente não costuma operar nem em minutos, até poderia, Renko não tem como, o dólar é muito louco pra operar Renko, o movimento do dólar, bem, vocês conhecem. E qualquer outro P pra ele fica complicado, ou fica muito rápido, ou fica muito lento. O 10P é o equilíbrio ideal pra operar o dólar, só nele. No próprio curso tem lá uma região que a gente fala um capítulo só sobre o dólar, tá bom? Perfeito. Também tem a questão das congestões, pra identificar são melhor das congestões, teve gente ali que perguntou, como que você identifica que até o Alex chegou a falar assim, o problema é quando tem congestão no gráfico? Bem, em qual gráfico ele falou? As congestões são assim, se for no gráfico de minutos, você pode simplesmente pegar, como eu falei, uma região ruim, identificar uma congestão aqui e falar assim, bem, eu não quero operar ali, mesmo que não tenha tomado stop, e você marca aquela congestão e não opera ali, e no futuro, aquela coisa que o mercado voltar e você tem sim uma predisposição do preço de repetir o movimento passado, não esqueça disso. no gráfico renco é muito mole, o gráfico renco é fácil, o renco é assim, a congestão do renco a gente chama de dobro do dobro do dobro, é assim, deixa eu pegar uma aqui rapidinho, aqui ó, dobro do dobro do dobro, tem três, essa região a gente chama de região suja, então no futuro, qualquer coisa que aconteça nesse range operacional, a gente não opera, se por acaso tiver uma reta, principalmente nesse caso, uma reta vindo de trás, e aí de repente ele faz essa congestão toda, a gente aborta qualquer coisa aqui, principalmente para o futuro, porque daí é muito mole. Lá no gráfico de pontos não tem como a gente criar essa congestão, porque a gente precisa muitas vezes dela, do movimento lateralizado, para criar algum padrão, mas no gráfico de minutos e no renco é ainda mais, bem mais tranquilo, né? Perfeito, para finalizar, já pegando o gancho da tua dúvida, pergunta do Felipe, os padrões do gráfico de pontos, eles costumam ficar em maior evidência quando o cenário é lateral? Não, depende, foi Felipe? A gente tem padrão para o mercado lateral, a gente tem padrão para o mercado de reversão de compra para alta e o contrário de alta para baixa, então, a gente tem vários cenários e cada cenário apresenta o seu padrão ideal ou diversos padrões ideais, então, não tem essa nuance não, tá? Perfeito. Galera, de dúvidas, eu acho que é isso, né? Em regra geral aí, pessoal, eu vou tirar umas que eu li aqui rapidinho. Claro, vai lá, vai lá, tranquilo. Olha só, estão me perguntando se pode parcelar o curso, claro que sim, você pode parcelar em até 12 vezes, tem esse site aqui, o estadalhasacura.com.br barra matrículas, vou mostrar rapidinho ali na tela. Além de você ver o resultado de vários alunos, a gente fez questão de colocar, pedir para eles a possibilidade de botar o resultado deles aqui, então, tem uma cacetada de coisas, vocês vão olhar, você pode sim, lá embaixo, você tem o vídeo e fala muito sobre o curso e aqui você pode parcelar em 166.25, 166 reais, você pode fazer a sua parcela para essa turma atual, tá bom? A outra pergunta foi o seguinte, perdão, sumiu, deixa eu pegar, foi o do Nelson ali, ah, o Nelson ali me respondeu, estou fazendo o curso, é sensacional, bem, que bom, Nelson, acho que foi algum outro Nelson que eu peguei e o chat acabou de correr, qual foi aqui? um minuto, perdi, bem, eu perdi, mas olha só, se vocês precisarem, eu sei que é muita gente, mas eu não tenho problema nenhum em vocês saberem fazer o que, olha só, me chama no WhatsApp, eu adoro conversar com vocês sobre mercado, é a minha vida, então, anota o meu WhatsApp aí, tá na tela, pega a tua dúvida, vocês que estão com dúvida, eu não consegui responder, me manda, eu vou responder, talvez não agora de noite que eu estou quase já batendo as botas, mas amanhã de manhã eu respondo todas as dúvidas de vocês, beleza? Manda no WhatsApp, fala, pô, Léo, eu estava lá na palestra da Neológica, surgiu essa dúvida, não deu tempo de você me responder, responde para mim aqui que fiquei com essa dúvida ou quero aprender mais, manda para mim, eu estou totalmente aberto a te ajudar e a responder as tuas dúvidas, beleza? Perfeito, perfeito, pessoal. Ah, só um minuto, o Nelson respondeu, ele perguntou assim, se ocorrer o queno de reversão no tijolo abaixo da região selecionada, é validado o queno de ação? Não, Nelson, era essa a pergunta, obrigado. Então, não, não é validado, tá bom? Bem, eu não vou dormir já com culpa de não ter te respondido, pode terminar. Perfeito, perfeito. Galera, o Werneck passou os contatos aí dele também por aí para vocês aí no chat, eu também vou deixar na descrição alguma menção aí, o site, alguma coisa para quem ficar interessado, você deixou ali uma menção para quem gostar, se interessar, enfim, quiser ir para frente, tá bom? E qualquer coisa é só fazer contato aí com o Werneck caso tenha se interessado, enfim, o Werneck, professor parceiro nosso aí de longa data e estamos juntos nessa, tá bom? Pessoal, Werneck, primeiro aí, obrigado aí por mais essa aula e pela presença e nos vemos na próxima transmissão. Paulo, gente, muito obrigado, como sempre, eu adoro vir aqui com vocês, desculpa mais uma vez pela velocidade, afinal, são 14 anos resumidos em, sei lá, 40, 50 minutos, tem que ter fôlego para falar e por isso que eu tive que colher um pouquinho. Querendo acompanhar meu trabalho, tá aí meu site, meu canal no YouTube é Estratégia Sakura, vai lá, assiste um vídeo, tem um monte de vídeo lá para vocês, meu WhatsApp, fico aguardando vocês me chamarem se precisarem de alguma coisa. Um grande abraço, boa noite, fique com Deus. Show de bola. Pessoal, valeu aí, um abraço, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, que tenha ajudado, fica gravado, para quem sempre pergunta, fica gravado, fica gravado, está no canal da Analógica, então, logo mais a gente concluindo, você vai conseguir rever, enfim, desde o início, tá bom? Boa noite, pessoal, fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau. Falou, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.